Como eu falei para vocês, é a minha primeira vez de Irelia e vamos ver o que que derrubou aqui. Esperar carregar. Eu discordo. Olha gente, level 1, essa foi a minha primeira partida de Irelia. Será que eu não joguei ruim, joguei down? Não tenho dado para troca e tal. Primeira partida de Irelia. Eu nem tenho campeão. O campeão precisa estar habilitado para você receber seu baú de maestria. Não tenho. Essa foi a minha primeira partida direta. É fácil jogar com ela. É uma mecânica legal. Eu só estava errando às vezes na hora de saltar. Acho que era o E. Eu estava me confundindo o E ou o Q que saltava. Pulava no campeão adversário. Mas está aí. Deu bom. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo, um cheiro e até a próxima. Tchau. Tchau.